Quando os gringos falam sobre diversidade brasileira, geralmente falam sobre culinaria, sobre cultura, sobre música, sobre tipos das pessoas, sobre muita coisa. Mas tem mais uma coisa super importante que também é muito rica e diversidade no Brasil. E arquitetura, que também é muito rica no Brasil. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha, que estuda português. E vocês sabem que eu tenho uma paixão infinita, é viajar pelo Brasil, descobrir cidades, lugares e estados nesse país. Porque quando tem muita coisa pra ver, pra descobrir e pra provar, é difícil se segurar pra não ir pra descobrir e pra provar. Porque é bom ver na internet e ouvir pelas contas, mas é melhor ver pelos seus próprios olhos. E eu confesso que antes de mudar para o Brasil, eu era não tão educada sobre o país e muita coisa não sabia. Por exemplo, na minha cabeça, como o Brasil no passado era a colônia do Portugal, eu tava pensando que tinha alguns prédios como em Portugal, arquitetura portuguesa e provavelmente prédios modernos e só. Não, nada a ver, irmão. Eu perdi um pequeno momento que o Brasil foi formado pelas pessoas do mundo inteiro e tem, pode ser, algumas cidades que aparecem qualquer cidade de qualquer outro país. Porque essa mistura de arquitetura, da aparência das cidades aqui no Brasil, ela também é muito marcante e muito atraente. Sem muitas conversas. Agora, a gente vai ver com vocês 10 lugares no Brasil que aparecem em Europa. Ou quer dizer, eles são tipo europeus, porque formado pelas europeias, com tradições dentro, com arquitetura dentro, com coisas dentro, pessoas dentro, tudo ainda dentro do Brasil. Só antes de cansar. Não esqueça de se inscrever no canal, apoie esse vídeo com o like e ative o sininho, porque ultimamente a gente tem alguns problemas com notificações e eu não quero perder vocês no peito nenhum. Já se inscreveu? Bora! Um dos meus canais preferidos no Brasil. Eu realmente, ajuda pra mim descobrir as coisas sobre países novos. Tá afim de conhecer a Itália, tá afim de conhecer a Alemanha, talvez a Holanda, ou Portugal, ou a Suíça, ou até mesmo a Ucrânia, por que não? E o melhor de tudo, sem precisar sair do Brasil, mas olha que lindo e que barato. Por isso, fica ligadinho aí, pega o caderninho e começa a anotar porque hoje... Caderninho! O sotaque dele, eu já aprendi aqui do Sul. Acho que é por causa desses momentos, como se fosse caderninho. Pra mim, é bem fácil pra entender o que Elzinga fala sempre. Lugares no Brasil que parecem a Europa. Perfeito pra você bater aquela foto e dizer para os seus amigos que você foi pra Europa, mas no final dos contos você está no Brasil. Mas antes de mais nada, não te esquece, vivente, de se inscrever no canal e de ativar a notificação pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar pelo óbvio, falando de Gramado, porque obviamente Gramado teria participado dessa lista, então vamos deixar ela com a décima posição por aqui. Gramado vem à cabeça de todo mundo. Gramado é a cidade que fala por si só, inclusive, se você quiser ver, tem outros vídeos aqui no canal que eu estou explorando a cidade, mostrando coisas que tem pra fazer por lá. Sim, eu acho que eu quero assistir muito. Pessoas locais também gostam de fazer, então você pode olhar por ali. Mas além disso, Gramado é a cidade brasileira mais procurada pelos turistas durante o inverno, também durante outras épocas do ano, como por exemplo o Natal. É uma cidade que vai quem conhece, muito acolhedora e a arquitetura dela está baseada na cultura italiana e alemã. Fica pertinho de Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi e outras várias cidades que parecem a Europa no Brasil, porque essa região aqui é muito bonita. Eu já ouvi várias vezes que eu preciso ir para Gramado, eu sei que vocês vão falar para mim isso de novo. Se vocês não vão, por que vocês não vão? Eu quero ir! Só ainda, infelizmente, não aconteceu essa viagem na minha vida, mas Gramado com certeza está na lista. Só eu tenho medo de ir no inverno, porque eu tenho medo de frio, por isso eu mudei para o Brasil, né? É óbvio, velho! Mas, curiosidade mesmo, curiosidade mesmo batendo, eu estou muito interessada em essa atmosfera e essa cultura, porque eu nunca viajei nas cidades, nem na Europa, quem parece em Gramado. Especialmente todas essas decorações que vocês organizam lá, isso é muito, muito, muito atraente. E se vai bater o neve, se vai cair esses flocos brancos, só me manda mensagem no Instagram diretamente na hora para eu comprar passagens e correr, porque uma russa está no Brasil sonhando gravar o vídeo com neve no Brasil. Imagina, isso vai ser massa, maravilhosa. Bem louco! Então, já não esqueça se inscreveu no meu Instagram para dar uma espiadinha nas minhas aventuras que acontecem aqui no Brasil. E me manda mensagem lá, quando vai cair o neve. Paraná Piacaba. É difícil de falar, eu ouvi várias vezes. Ela fica na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, obviamente. E ela é herança dos ingleses que ajudaram na construção da estrada de ferro. Então, por lá você vai ver várias coisas que talvez lembrem você da Inglaterra. Inclusive, aqui eu gostaria de deixar outra ingestão, que é a cidade de Londrina, no estado paranaense. E quando a cidade foi criada, lá no início de tudo, o cara que chegou lá, ele chegou e disse que aquilo lá mais parecia Londres, por causa do clima e talvez algumas outras coisas que ele viu e tal. Tem muita chuva? E no nosso oitavo lugar, eu vou deixar para a cidade de Tomerode. Eu preciso dizer que, mesmo com comparação com a Europa, eu nunca vi isso na Europa, isso é muito autêntico, muito retrá. Na Santa e Bela Catarina, por ser considerada a cidade mais alemã do Brasil. A cidade guarda muito... Mais do que Blumenau, porque todo mundo me fala só sobre Blumenau. Mas pode ser também mais. ...cidade. ...em todos os seus costumes, principalmente na coronária e também na arquitetura, que é quase um pré-requisito para você criar uma nova casa. Ah, é lindão. ...que ela seja parecida com uma casa alemã. E já aproveita o bonde para conhecer outras cidades muito europeias ali na região, como Timbó, Joinville e Blumenau. Se for em outubro, então tem a Oktoberfest, fechou toda. E no nosso sétimo lugar, vamos deixar para Holambra, no estado de São Paulo. Que Holambra, lembra do quê? Holanda, óbvio. Lembra o quê? É a cidade mais holandesa do Brasil e se vocês perguntam o que significa Holambra, é um acrônimo de Holanda, América e Brasil, entendeu? Esse é genial, eu acho. E por lá você vai encontrar muitas referências da Holanda, obviamente, principalmente nos moinhos, nas casas, na culinária e também nas flores. Inclusive por lá acontece a Expo Flora, que é a maior exposição de flores da América Latina. Outra cidade bem holandesa e muito... Quando acontece esse festival das flores, danças e flores? Eu não sei quando, mas quero saber, será que vai acontecer nesse ano ainda? Me fala, por favor. E me convite. Convite-me, por favor. Muito importante no Brasil é Castrolanda, no Paraná, que você pode conhecer que tem as mesmas referências à Holanda, porque a Holanda é sua mãe. E se o seu grande sonho é ir algum dia para os Alpes Suíços, então você vai adorar conhecer Campos do Jordão, um pedacinho da Suíça, em território brasileiro, cheio de chocolate. Tem uma Oktoberfest bem louca que acontece lá, o pessoal tem uma miscigenação de cultura, mas a cidade basicamente... Também tem Oktoberfest? Ela é Suíça, principalmente pela arquitetura, o clima mais fresquinho e também aquelas montanhas bem verdes que você olha de longe e pensa... Isso é muito lindo, ou seja, realmente... Entendem como é isso lindo? Com certeza, e não deixa nenhum turista desanimado. E se você tem uma tara pela Finlândia, vai adorar nossa quinta posição, que é a cidade de Penedo, no Rio de Janeiro. Penedo. Que certamente é um grande spoiler para algum dia você conhecer a famosa Finlândia de verdade. A principal colônia finlandesa brasileira, ela está ali na região, e é óbvio que isso... Eu não sabia, peraí, vocês têm comunidade finlandesa no Brasil também? Sabia, não? Não, a gente já sabia sobre portugueses, espanhólicos, italianos, japoneses, alemãs, roda-holanda, holandeses provavelmente eles se chamam, ucranianos, poloneses, alemãs... Eu já falei alemãs? Não sei. A temos também da Finlândia? Se reflete na cultura, nos costumes, na arquitetura, em todas as coisas, na fala, em tudo que as pessoas fazem ali. E reviver a cultura e saber de toda a nossa história é muito bom, principalmente quando a gente procura cidades brasileiras que têm bastante da cultura portuguesa. E Paraty, no estado do Rio de Janeiro, certamente é a campanha de todas essas cidades e ela leva a nossa quarta posição. Ela é praticamente uma réplica do bairro Almada, lá de Lisboa. Tem casarões antigos, igrejas do século XVIII e do século XIX, calçadas em pedra... Eu não sabia que isso era réplica. Natureza, pra você que gosta de natureza, no caso. E vamos para a nossa terceira posição, para a cidade de Brundentópolis, um pedaço da Ucrânia, no Brasil, lá no estado do Paraná, que inclusive é um dos estados mais insigenados do país. Fica a menos de 200 quilômetros de Curitiba e mantém as características e as origens intactas. Desde quando foi colonizada, principalmente na culinária, nos costumes, na arquitetura. E olha só que interessante, até hoje, na igreja principal da cidade, a reza, ela é rezada em ucraniano. Olha que louco! No nosso segundo lugar, vamos deixar... Eu gostaria de ir. Eu acho que seria um maravilhoso vídeo para o canal, né? Para comparar, para ver, para os próprios olhos, para comer comida local. Para a cidade de Treze Tílias, a Áustria brasileira e uma cidade que certamente vale o parceiro. Treze Tílias é conhecida como Tirol brasileiro, a cidade que tem a maior incidência de descendentes de austríacos no Brasil. Se não, talvez a única cidade. Por lá se mantém a arquitetura no estilo alpino, também na culinária, nos costumes e também no dialeto, que muitas pessoas ainda mantêm o idioma do tempo lá, que o Lampião dava choque. Santa Catarina, Treze Tílias. Nossa senhora, cadê isso? Treze Tílias. Realmente, o nome da cidade com duas palavras? Isso também tem. Aliás, isso como em russo a gente escreve Treze Tílias e Santa Catarina. Vocês podem ver agora aqui mesmo. Muito linda, alguma fotinha da cidade. Sim. Sim. Ou eles têm alguma miniatura da própria cidade. Isso é... Eu nunca fui para a Áustria. Morando no Brasil, vou conhecer o mundo. Parece que essas tradições de construir cidades em miniatura e parecido com quando as pessoas só chegaram, acho muito lindo. Olha isso. Isso é um bem fofo indio. Isso é muito fofo. Na mapa, isso é... Aqui! E perto da fronteira com... Não, isso é Argentina. Quase ideia, meu irmão. Treze Tílias. Eu gostei o nome. E Prudentópolis. Ele falou tão rápido que eu me perdi. Prudentópolis na Paraná. Esse é em Santa Catarina. Olha só. Olha esse cachoeira. Tem igreja ortodoxa. Prédio. Ah, com bandeira ucraniana. Não, olha só. Eles só não estão na brincadeira. Tem muitos ucranianos. Parece que moramos aqui realmente. Pisa no que. Jesus, Jesus, meu Deus do céu. Esses são ovos de Páscoa tradicionais. A igreja são muito lindos. E eles rásam ainda no ucraniano. Isso é muita coisa. Fala sobre muita coisa. É localizado. Cadê? Não está longe da Curitiba. Dá pra ir realmente. Aliás, assim a gente escreve Curitiba em russo. Se vocês gostariam de ver isso um dia, olha só. Que demais. Lá se mantém a arquitetura no estilo alpino, também na culinária, nos costumes e também no dialeto. Que muitas pessoas ainda mantém o idioma do tempo lá. Que o Lampião dava choque e foi colonizado a cidade. E pra você, que se pergunta. O que isso aí significa treze tilhas? Ela é uma tradução do poema de William Weber, Dieter Heißen Linden. Eu não sei falar alemão, mas é uma coisa assim. E significa treze tilhas. Inclusive, tilha é um tipo de árvore que existe no Hemisfério Morte e na cidade de treze tilhas. E em primeiro lugar, vai ficar pra cidade de Antônio Prado. Nunca ouvi dizer, Jesus. Na final dessa lista, eu visitei só duas cidades. E Antônio Prado, o que que é? Mais italiana do Brasil. Inclusive, eu tenho um grande amor por essa cidade e por todas as cidades ao entorno dela. Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha e toda a Serra Gaúcha. Antônio Prado. Uma cidade que até hoje mantém muito do dialeto e das culturas italianas. Inclusive, Antônio Prado, ela detém o título de cidade mais italiana do Brasil, tanto pelas festividades e também porque no centro da cidade existem 48 patrimônios tombados. O que significa que não dá pra mexer nada naquele lugar e que é muito histórico. E se você não sabe, Antônio Prado é a cidade que foi gravado o filme O Quatrilho, que foi o segundo filme brasileiro a ser indicado pelo Oscar. Não ganhou o Oscar, mas foi gravado o filme O Quatrilho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Peraí, Antônio Prado. Deixe-me dar uma olhada. Antônio Prado. Também cidade fresquinha. Rio Grande do Sul. Sim, é muita cinematográfica. É muita cidade para filme. Vocês não acham? Aham. Isso é bem diferente de tudo que eu vi. Eu preciso dizer porque... Olha só isso, gente. Isso é não aquela arquitetura do Portugal colonial que geralmente... Os gringos se acostumaram a ver quando chegam no Brasil. Isso é muito, muito, muito diferente. Prefeitura municipal. Ah, é claro que cachoeiras e tudo. Isso é muito, muito diferente. E não sei porquê, mas até para mim não tem referência com a Itália. Mas pode ser dos tempos aqueles quando os imigrantes vieram. A Itália era assim, ou alguma região de onde eles vieram era assim. Esse prédio é bem lindo. Tem igreja, aquele estilo barroco italiano. E eu preciso dizer que isso é muito interessante. Sim? 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 Uma coisa que chamou muito a maior atenção é aquelas rodovias em Paranapiacaba. Eu até falei. É certo, né? Só porque eu pausei o vídeo agora mesmo. E li mais quatro vezes Paranacicaba, Paranapiacaba, Paranapiacaba, Paranapiacaba. Eu já aprendi. E eu não sei se essas rodovias ainda funcionam, mas isso é um lugar maravilhoso para um passeio, para um ensaio, para as fotos temáticas. Olha isso. Isso não parece como uma viagem para a Europa. Isso parece uma viagem em tempos. Isso é viagem em tempos. Isso é lindo. E combinação com a natureza e essa arquitetura e isso, e isso. Ah, eu tenho seguidores de lá. Tipo, essa cidade realmente existe? As pessoas realmente lá moram? Ou existe só como espaço turístico? Ou isso, isso, olha isso, olha isso, olha isso. Isso é uma viagem em tempos para algum século XVIII, para Londres provavelmente mesmo. Porque isso é muito legal. Sim, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Já falando nos comentários, se tem algumas outras cidades no Brasil que também são peculiares, interessantes e parecem alguma coisa. Apoie esse vídeo com o like e escolha o próximo onde a gente vai encontrar isso ou isso. Eles são ambos ótimos. Eu recomendo especialmente para você. Até lá. Tchau, tchau.